Fala, galera! Bem-vindos ao Teu Massa-Fera! Lucas Viana, agora é aquele momento que você vai se arrepender de ter vindo. Você vai falar assim, pra quê que eu fui gravar com o Matheus? As mamadeiras vão gostar? Vão! Mas você não vai gostar muito. Mas elas vão amar que a gente vai descobrir coisas de você não faladas. Tem um bichinho aí, gente, por favor? Em cada uma dessas, tem uma pergunta. Tá. Quantas bexigas eu tenho, Gi? Quinze. Tenho quinze bexigas. Eu vou deixar você responder só dez. Se você for guerreiro, você responde às quinze. Vamos ver se você vai ser guerreiro ou não. Quer começar estourando, qual? É só, Gi. Então vai. Ai! Ui! Olha lá, voou. Aí... Lucas Viana, meu anjo. Lucas, Lucas, Lucas. Se você participasse de outro reality, você se envolveria com alguém lá dentro ou não mais? Justifique. Cara, é muito difícil responder essa pergunta porque o reality, quando você tá no confinamento, você fica carente, né? Você fica, sei lá, os sentimentos, eles são muito aflorados, né? Então, não posso te dizer. Eu acho que talvez se tivesse uma possibilidade de me relacionar, eu acho que sim. Sim. Até mesmo pra passar o tempo, sabe? É, né? A carência lá é bem foda. Por que que você não se relaciona comigo, então? Vá lá! Vá lá! A gente tá no reality aqui, namorar mais dois. Vem cá, por que mamadeiras? É porque no início da fazenda, meu apelido era bebezão. Aí, geralmente, o fandom, né, ele se baseia com a pessoa, né? Achei que fosse ficar de outra coisa. É mesmo, é? É? Você até já sabe o que vai ser, né? Eu sei. Ai, que gracinha esse neném. Quero mamar. Qual? Lucas? É, vou mamar aí. Vai. Ai! Tá aqui. Achou? Lucas. Lucas, Lucas, Lucas. Ai. Sua última ficada, repete ou deleta? Repita. Onde foi? Já é pra passar? Essa aí não tá aí. Não, mas eu preciso saber onde foi. Ai, deixa eu ver aqui. Onde foi na... Foi em casa. Faz tempo? Ah, tem um pouquinho. Dois dias, né? Eu passo aqui. Lucas, quantos dias tem? Passo, passo. Eu passo, eu passo. Passo, eu passo. Não, só quantos dias tem? Quatro dias? Não sei, não sei. Dois. Não, tem mais, tem mais, tem mais. Três. Tem mais. Quatro. Não, não esquece isso. Joyce, faz dois dias. Eu já até sei quem quer. Vai, tá perdido. Ixi. Vai, qual agora? Essa. Ai. Ó. Quem você achou que fosse continuar amigo depois do reality e nunca mais conversou? Ó, você é bem sincero com você. Tá. Depois que eu saí do reality eu vi algumas coisas e tal. Eu já imaginava assim, ser difícil ter esse vínculo, sabe? É difícil você ter uma amizade verdadeira dentro de um reality. Então cada um foi pro canto e nem botei expectativa nisso. Não? Não. Boa. Qual? Outra. Você continua amigo de alguém mais tempo? Aham. Diego, a Thaís. A Drica. Ah, eu adoro a Thaís. A Thaís é bem alegre. Adoro. Lucas. Já ficou com alguma famosa que até hoje não saiu em nenhuma página de fofoca? Qual a primeira letra do nome dela? Já ou não? Já. Primeira letra do nome? G. G. Ah, a Dica aí, né? Não. É assim. Ela não contou. Vai qual? Isso. Vai isso também. Ai. Ki. Lucas. Lucas, Lucas, Lucas. Prefere ficar com anônimas ou famosa? Justifique. É, anônimos dá menos trabalho, né, menos polêmica, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas eu não posso dizer, assim, se eu prefiro anônimos. É bem antes da pessoa, né? Eu acho que é, exatamente, do momento. Gostei. Eu tô gostando que o Lucas tá respondendo todos, vocês tão vendo, né? Vamos nessa? Tá ocupando um espaço aqui. Hoje, com o que você ganha mais? Fazendo postagens como influencer, trabalhando como modelo ou em eventos? Cara, dessas três opções aí, como influencer. Mas até que você trabalha em outras coisas dessas três? É, porque eu tô um ramo também de investimento, né? E um outro projeto também que já já, você já sabe. Tá bem, né, meu anjo? Tá bem, né? É, graças a Deus. Qual, bebê? Aqui. Qual a primeira letra da pessoa que você mais gostou de ficar até hoje? B. B? Uhum. É conhecida ou não? É. Quem é? Ah, claro. Fala, Lucas. Deixa eu... Mas ela é conhecida mesmo? É conhecida. Fala assim, seu Deus. Qual agora? Quem será, Joyce? Gente, quem que ele ficou com a letra B? Nossa, espirrou aqui no C. Fui. Parece eu com os boys, assim. Quê é isso? Sabe quando você tava assim, do nada, esbendo aquele negocinho, sem você querer? Uhum. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade, isso que eu pergunto agora. Lucas, hoje, qual o seu maior sonho profissional e pessoal? Primeiro, profissional. Se eu falasse assim, Lucas, desenha aí o que você quer que aconteça nos próximos cinco anos? Cara, eu tenho vontade de investir na carreira de ator ou de apresentador, sabe? Eu gosto desse lance de TV. Tá. Pessoal... Então, no meio artístico, você quer ter um sucesso profissional como ator ou como apresentador? É, de alguma forma no meio artístico. Tá. E pessoal? É, construir uma família. O que é construir uma família pra você? Cara, na verdade, eu acho que o maior sonho mesmo é o filho. É ter filho? É ter filho, nossa. Top, né? Uhum. Boa. Você também pensa ter um filho? Eu penso, mas eu quero adotar. Adotar? Adotar. Você adotaria, não? Não, acho que eu quero ter um meu. Mas você não adotaria também? Não, o meu, se você adotar, vai... Sim, biológico, você quer dizer. Isso, isso. Mas você não tem vontade de adotar também? Você ajuda tanta gente que eu vejo. Ah, eu tenho, mas é mais assim... Você quer ter um biológico? É, primeiro, sabe? Então vai, Lucas, qual agora? Só tem isso aqui agora? Só. Uai, aqui não tem nada. Tem mais aí? Não, por favor. Tá. Ai, deu bom. Mas você tá sendo guerreiro, amigo. Tá aqui, ó. Pra quem está torcendo nessa edição da Fazenda? Cara, eu não tenho uma torcida específica, até porque minhas fãs, elas estão assistindo bastante, estão engajadas nessa edição e eu vou assistir de camarote, camarote do Viano. Tá, mas você não tem ninguém? Não, não tenho, assim, não tô assim. Qual você quer agora? Ai, esse tá aqui. Nó, que pesão, Lucas. Quanto tempo faz que você não se envolve emocionalmente com alguém? Sente falta ou gosta de estar solteiro? Cara, tem um tempo já e não vou negar que eu sinto falta, né? Quem não quer ficar com a parceira? Mas não é a minha prioridade hoje em dia. Eu acho que eu tô tão focado profissionalmente que... Que não tá. Que é, que eu tô conseguindo levar. Você viu que eu penso a mesma coisa? Tipo assim, eu adoro quando eu tô namorando, mas é tão bom ser solteiro também, né? É, tem isso também, né? Que é tipo a liberdade de você fazer o que quiser, a hora que quiser. Verdade. Lucas, você tá sendo guerreiro, ó. Porque você tá respondendo todas. Faltam uma, duas, três, quatro, cinco. Você poderia parar agora, mas vamos continuar? Se você é um guerreiro, então vai. Eu gosto assim, gente. É assim, as mamadeiras, vamos gostar. Eu quero ser... Eu quero também. Deixa eu ver essa agora, gente. Lucas, com quantas famosas, mais ou menos, você já ficou? Vixe. Não tenho ideia. Cinco, dez? Umas quinze. Safado. Qual agora? Perdinha? Aqui. Aqui. Lucas, de zero a dez, qual a chance de você terminar esse ano namorando? Ah, essa eu passo. Por quê? Porque eu não tenho nem ideia. Então cinco. É, então vai. Metade, né? Cinco nisso. Tá. Qual? Ai, tá no tamanho, eu acho. Aqui. Já fez algum trabalho conhecer alguém lá e ficou com essa pessoa no mesmo dia? Já. Amo. Conta, Lucas. Ah, já umas... Cara, umas cinco meses isso. Cinco? Aham. Na época de modelo, né? A gente... Você conhecia as modelias? É, a gente fazia as fotos o dia inteiro e tal. E aí no final, ah, vamos jantar pra comemorar o... Ah, isso é jantar o amigo. Ah, isso é jantar o amigo. Jantar o amigo. Lucas, vem cá. Você tem pudor com essas coisas, tipo assim, de fazer amor de primeira ou não? Tipo, dependendo do caso, você vai e faz. Não. Não, eu senti que na hora é isso mesmo. É, né? Graças. Isso é, gente. Ai, Lucas, é muito lindo. Qual você quer? O amarelo ou o verde? É, azul, né? Cadê o verde? O meu azul. Ai. Aqui. Quanto tempo... Ah, eu queria essa. Quanto tempo você não beija na boca? E amor? Aí, eu finalmente vou passar uma. Não, Lucas. Eu tenho crédito. Eu vou responder pro seu. Eu tenho crédito. Eu fiquei com alguém hoje. Ah, legal. Não me diga. Parabéns. Fala de quantos dias. Eu passo. Tá, então só me responde uma coisa. Você pode passar, mas só me responde uma coisa. Foi a mesma pessoa que você... A última vez que você beijou no amor, que foi a mesma... Ou você também fez amor, é isso? Uhum. Faz menos de uma semana, Jorge. Não precisa nem falar que foi aquela lá da menina. Última. Galera, antes da última, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Aqui, ó. Tem um perfil agora. O perfil do Hotel Massafera virou de fofoca. Tem fofoca de todo mundo lá. Tem do Lucas, tem do meu, tem da mamadeira. Tem de todo mundo. Então, siga o perfil. E me segue também no Instagram, que eu posto tudo antes nos stories. Faço pergunta exclusiva só pros stories. E segue o Lucas também. No Instagram dele está aqui. Lucas, última pergunta. Quem é essa crush famosa do momento? Crush? Cara, você assistiu a série... Brasileira. Lucifer. Brasileira. Eu sei quem é. Se você tentar mentir, eu vou te desmascarar. Brasileira? Começa com um A. Com um A? Ih, Matheus. Dá mais um... Falei que era? Falei que era. Falei fogo no Paquino. Fala. Nossa, louco. Falei que não. Você quer problema do meu lado? Quem é, Lucas? Não, eu vou... Eu vou te dar... Ah, já sei. Vou melhorar a pergunta. Se for por X. Não, vou melhorar a pergunta. Casa Matou Beija. Casa Matou Beija. Andressa Suíta. Gabi Lenzi. Isabela Rentes. Casa Matou Beija. Nossa, eu não queria matar nem o Modastri. Tá, mas qual que você elimina? Putz. Putz, cara. Que isso, cara? Qual, Lucas? Nossa, tá parecendo o Game dos Clones eliminando aqui. Qual que você elimina das três? Ai, dolorido, viu? Eu acho que a Lenzi. Lenzi. Agora, qual que você... Espertinho, velho. Qual que você só beija e qual que você casa? Eu acho que eu beijaria a Isabela e casava com a Andressa. Eu falei pra vocês que era a letra A. A crush dele. Eu não fiz nada. Eu só perguntei. Entendi. Galerinha, fiquem ligados que 8 horas tem mais um vídeo com o meu irmão Lucas. É nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau.